E aí, tá pronto, cara? Tô quase. Eu tô super preocupado, cara. Não preguei os olhos a noite inteira, sabia? Agora vai dar sete olhos. Tenho quase certeza que eles vão soltar um outro morteiro sinalizador agora. Vou lá fora e te espero. Não demora, não. Tá legal. Depois te combina o resgate. Tá legal. Se eles não ouviram o de ontem, esse é o que eles vão ouvir. Se já estiverem vindo pra cá, vão achar a gente mais rápido. O que é isso, cara? Joga-se fora, Dado. O que aconteceu, Dado? Eu sei, o negócio explodiu, mas o sinalizador não saiu, cara. Cara, droga, droga, droga! O que a gente vai fazer agora, cara? É lá, naquela direção lá. Olha pra lá que você vai ver. Se aparecer, a gente vê. E aí, gente, nada? Nada. Mais de uma hora que eu tô aqui, não preguei o olho essa noite. Tô preocupada com a Mariana, com os garotos. Ah, eu também, gente. Meu Deus do céu, também tô começando a ficar grilado. Eu acho que a gente vai ter que ir atrás deles, mãe. A gente tem a cópia do mapa, não tem erro, é só seguir pelo mesmo caminho. Olha, Hugo, pelo que a gente calculou, leva quase dois dias pra chegar na ponta das trevas. Se tiver conhecido alguma coisa com as crianças, meu Deus, é tempo demais. Ai, gente, se a gente tivesse um jeito de ir mais rápido... É por isso que eu tô querendo sair daqui agora, já. Ah! Ah! Tem um jeito mais rápido de chegar até lá, sim? O seu Freitas. Seu Freitas? O dono fazendo aqui do lado, olha o que ele pode fazer pela... Ai, é mesmo, é verdade. Ele tem um balão. Peraí, gente, um balão? Um balão de voar mesmo? Um balão é daquilo que a gente vê no cinema. Ah, vamos lá, vou pegar o carro. Vamos lá. Peraí, 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 mãe, um minutinho. O balão é? É. O seu Freitas? Mas como é que vai ficar todo mundo enfiado dentro do balão? Me diz, eu não vou esperar seu Freitas, coisa no meu voo agora pra lá, ok? Isso aqui até lá são dez minutos, não vai fazer diferença. Sim, ela tá certa. Vamos lá, Hugo, vai. Eu não vou me enfiar dentro daquele troço. Eu ainda acho que a gente tá preocupado demais. Que isso, Israel? Luana, se tivesse acontecido alguma coisa, o Dado teria mandado o sinal conforme a gente combinou, gente. Olha aqui, gente, pra saber o que aconteceu, nós temos que ir até lá, viu? Senão nós vamos ficar agoniados até amanhã. É isso aí, eu também acho. Vamos embora, velho. Eu acho uma preocupação desnecessária. Onde é que estão os meninos, Mocotó? O Dado e o Léo foram soltar os morqueiros, mas até agora eu não ouvi nenhum, Tainá. Você ouviu? É, eu não ouvi, não. Mas e o resto do pessoal, Mocotó? Cadê? O pouco que eu tinha de água ali no cantinho pra Mariana já acabou. Alguém precisa pegar a água. A febre dela não desce. Tô com medo, Mocotó. Olha, Tainá, o resto do pessoal tá lá com a Júlia, entendeu? Olha só, eu vou ver se você arruma o água, tá bom? Pra ver, do lado do geral ainda tem algum cantinho, tá bom? Já volto, segura a água. É possível, cara. Não dá pra acreditar numa coisa dessas, cara. Não dá pra acreditar numa coisa dessas, cara. Também esse incapaz ainda não é capaz de fazer um geral que aguente uma noite. Ah, é, você fez o quê? Fala. Espera aí, Léo. Se o Mocotó não tivesse posto a comida no alto, ela já tinha dançado antes. Ninguém ia imaginar que um bicho ia derrubar tudo. Esse bicho deve ser muito grande, gente. Você tinha que ter ficado alguém tomando conta, mané. Ah, é, é. Tem um senhor arrumou um travesseiro, um cobertor, e ficou abraçadinho com a comida dormindo pro bicho não pegar ninguém. Ai, não adianta ficar procurando o culpado agora. Olha, o Mocotó fez o que ele pôde. Você tá sendo ridículo. A Tainé tá certa. A gente tá perdendo tempo brigando enquanto a gente já devia estar pensando em resolver o problema da comida. Como? Eu só conheço um jeito. A gente vai ter que procurar comida pra sobreviver. Que nem esse bicho fez aí de noite.